Mais uma vida jogada fora Um coração que já não bate mais, descanse em paz Sonhos que vão embora antes da hora Sonhos que ficam pra trás Pra onde vai você? Pra onde vai? Pra onde vai o sol? Quando a noite cai E agora, a casa sem ele vai ser um tédio A dor é do tamanho de um prédio Não tem remédio Não tem explicação, não tem volta Os amigos não aceitam O irmão se revolta A família não acredita no que aconteceu Ninguém consegue entender Por que o garoto morreu Tiraram da gente um jovem tão inocente A sua avó que era crente Hoje tem raiva de Deus O seu pai ficou mais velho Mais sério e mais triste E a mãe simplesmente não resiste Além do filho, perdeu o seu amor pela vida E a Nora agora tem tendência a suicidas E a namoradinha com quem sonhava se casar Todo mundo toda hora tem vontade de chorar Quando se lembra dos planos que o garoto fazia Ele dizia Eu quero ser alguém um dia Sonhava com o futuro desde menino Ninguém podia imaginar o seu destino Mas uma vítima de um mundo violento Se Deus é justo Então quem fez o julgamento? Pra onde vai você? Pra onde vai? Pra onde vai o sol? Quando a noite cai Por que um jovem que vivia sorridente Perde a sua vida assim tão de repente Logo um cara que adorava viver Realmente é impossível entender E nenhuma resposta vai ser capaz De trazer de novo a paz A família do rapaz Nunca mais suas vidas serão como antes Eles olham seu retrato na estante Aquele brilho no olhar E o jeitão de criança Agora não passam de uma lembrança E a esperança de que ele esteja bem Seja onde for Não diminui o vazio que ele deixou É insuportável quando chega o seu aniversário E as suas roupas no armário Parecem esperar que ele volte de surpresa Pra ocupar o seu lugar vazio à mesa A tristeza às vezes é tão forte A tristeza às vezes é tão forte Que é mais fácil fingir que não houve morte Porque sempre que ele chega pra matar as saudades Ele vem com aquela cara de felicidade Alegrando os sonhos e querendo dizer Que a sua alma nunca vai envelhecer E que sofrer não é a solução É melhor manter acesa uma chama no coração E a certeza na mente De que um dia se encontrarão novamente Pra onde vai você? Pra onde vai? Pra onde vai o sol? Quanto a noite cai Pra onde vai? Pra onde vai você? Pra onde vai o sol? Pra onde vai? Pra onde vai? Quando a noite cai Oh, não Quando tudo vira cinza Pra onde vai o sol? Quando a noite, quando a noite cai Oh, não Quando o sol se põe Quando tudo passar Quando o sol se põe Quando o sol se põe Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.